RKA4JL Olá! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Kena Carame Brasil. Nesta videoaula, vou apresentar para vocês o desenvolvimento de alguns mamíferos, desde o nascimento até a sua velhice. Mas antes, vamos entender o que são mamíferos. Bom, mamíferos são animais vertebrados, ou seja, eles possuem coluna vertebral. Estima-se que existam 5 mil espécies de mamíferos ao redor do mundo. Os mamíferos possuem uma característica muito singular. Eles possuem glândulas mamárias, que são as glândulas que produzem o leite que vai ser utilizado na amamentação dos filhotes dos mamíferos. Eles também possuem pelos. E nós podemos separar os mamíferos em dois tipos. Os mamíferos prototérios, que são os mamíferos ovíparos, ou seja, aqueles que geram seus filhotes em ovos. Um exemplo desse tipo de mamífero é o ornitorrinco. A segunda classificação de mamíferos são os térreos. Os térreos, diferente dos prototérios, são os animais vivíparos, ou seja, os filhotes são gerados no útero materno. E um exemplo de mamíferos vivíparos são os seres humanos. E, como eu havia dito, aqui nós temos o exemplo de um mamífero ovíparo. E aqui nós temos o exemplo do ser humano, que é o mamífero vivíparo. Nesse exemplo do ser humano, nós temos um desenho do artista Leonardo da Vinci. Para começarmos a falar sobre o desenvolvimento dos mamíferos, vamos começar pelos seres humanos. Bom, nós seres humanos vamos ter a nossa primeira infância do nascimento até os 18 meses. A nossa segunda infância vai dos 18 meses até os 6 anos de idade. E a terceira e última infância vai dos 7 anos até os 12 anos de idade. Após as infâncias, nós vamos começar a nossa pré-adolescência, que vai dos 12 aos 14 anos de idade. Depois da pré-adolescência, vem a nossa adolescência, que vai dos 15 aos 20 anos. Depois, entramos a nossa idade adulta, que vai dos 21 aos 45 anos. Depois, a meia-idade, que vai dos 45 aos 65 anos. E, por último, a nossa velhice, que vai dos 65 anos até a idade de nossa morte. Essa é uma classificação de desenvolvimento muito simples, mas que funciona de uma forma geral para entendermos o ser humano como um todo. O nosso próximo exemplo de mamífero é o mamífero aquático. E ele é a baleia jubarte, que apresenta de 11 a 12 meses de gestação. E dessa gestação vai nascer apenas um filhote, com média de 4 metros de comprimento. E ele pode pesar de 800 a 1.000 quilogramas. Após o nascimento do filhote, ele vai nadar até a superfície da água. E lá na superfície, ele vai respirar pela primeira vez. Após nadar e respirar, o filhote retorna para sua mãe para ser amamentado pela primeira vez. Lembrando que a baleia é um mamífero. Então, ela possui glândulas mamárias para amamentar os seus filhotes. E após o filhote completar 10 meses de vida, ele vai estar finalmente pronto para a vida adulta. E não vai mais precisar ser amamentado ou protegido pela sua mãe. Para o nosso último exemplo, vamos ver o desenvolvimento do cachorro. Os cachorros são considerados filhotes do sexto ao 18º mês de vida. Nessa fase, eles possuem o maior potencial de aprendizagem. Então, é uma fase muito boa para educar o seu cachorro. E após a fase de filhote, eles entram na fase adolescente, que é um período em que o cachorro apresenta altas doses de hormônios. E também é a fase em que eles começam a adquirir seu tamanho e pelos definitivos. Após a fase de filhote e adolescente, o cão entra na fase adulta, quando ele completa 3 anos de idade. Nessa fase, os cães estão no auge de sua forma física. E eles já vão apresentar uma personalidade melhor definida. E depois da fase adulta, eles entram, por fim, na fase idosa de sua vida, quando eles completam 6 ou 10 anos, dependendo da raça. Nessa fase da vida, os cães tornam-se indispostos. Eles vão brincar menos, interagir menos. E eles também vão ficar mais propensos a desenvolver doenças. Essa fase dura dos 6 ou 10 anos até o momento de morte do cachorro. Bom, esses foram alguns exemplos de mamíferos que eu quis utilizar para essa aula. Mas é claro que existem vários deles ao redor do mundo. E cada um possui o seu desenvolvimento específico, de acordo com o ambiente, necessidade e etc. Espero que tenham entendido tudo e até a próxima aula!